Ah, que fofinha! Nacos, eu tô ganhando o Sonic no jogo! Tá, Tails! Ainda bem que ele foi! Como ela é linda! Ô, Nacos, você viu o Sonic por aí? Não! Tá! Tails chato! Ah, que fofinha! Quando você vê ele, diga que eu tô procurando ele! Tá bom! Beleza! Tails chato! Ainda bem que ele foi embora! Vou olhar de novo! Agora vou botar a minha fofinha! Nacos! Eita, deixa eu tirar aqui, Tails! Foi um vírus! Não, é o que você tá pensando! Foi um vírus! Seu tarado! Ninguém tá vindo! Eu vou aproveitar e ver as meninas dançando! Sonic tá fazendo aqui no computador! Nada, Tails! Ah, tá! Nossa, ele quase viu! Ô, Nuguinhas amareles dançando! Uhum! Nossa! Como ela dança! Me peguei! Que susto! Não é isso não que você tá pensando, Tails! Hã? Hum... Tarado!